MÚSICA Uma rara satisfação, Alteza. Preciso de informações sobre o governo do mundo da superfície, a história e a estrutura atual. Ah, para as negociações do tratado com o alto conselheiro? Sim, as discussões sobre o tratado. Infelizmente, temos recursos limitados. O Superman não se mostrou aberto a revelar os assuntos internos do regime dele. Conte-me o que sabe. Relembre os eventos da ascensão dele. Uma revisão minuciosa pode dar base a estratégias novas de negociação. Ao seu dispor. Há cinco anos, o criminoso conhecido como Coringa enganou o Superman, que acabou matando sua esposa grávida e destruindo o Metrópolis. Consumido pela dor, o Superman matou o Coringa. Sim, todos nos lembramos de onde estávamos naquele dia. Depois disso, ele não parou mais. Juiz, júri e executor ao mesmo tempo. Ele e outros metahumanos que pensavam da mesma forma passaram a dominar o mundo dos crimes. O que o tornou bem popular. O mundo da superfície estava desesperado por uma liderança forte. O Superman consolidou seu poder. Ele criou o governo da Terra-1. As instituições democráticas foram varridas do mapa. Majestade, os enviados do alto conselheiro esperam na sala do trono. Flash, Shazam! Bem-vindos! Alteza, é uma honra conhecê-lo. E ser os primeiros da superfície a visitar Atlântida. Sim, temos assuntos importantes a discutir. O tratado. É a versão final. O Superman ficou feliz por ter concordado com os termos dele. Posso? 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 Algum problema, Alteza? Isto é uma submissão total. Superman vai dominar Atlântida. Foi com isso que concordou. E é isso que esperamos. Estão me ameaçando? Tenham cuidado. Recebemos ordens. Podem dizer ao Superman que ele não terá Atlântida. Eu falo sempre. Não estou se um português ou não terá Atlântida. Maravilhados. Continua. Uma. Um. Dois. Ele não tem um português. E... Uma. Uma. Um. São. Um. Para o inferno com suas ordens. Não vamos prosseguir com isso. Quero falar com o Superman. Ninguém fala com o Superman. Todos fazem o que ele quer. Você vai fazer o que prometeu. Todo-poderoso, Netuno! Ninguém fala com ele. Vocês dois são péssimos diplomatas. Lá está, senhor. Muito bem. Então é uma dimensão paralela. Para quem trabalha, usurpador? A raia negra? O mestre do oceano? Sou o rei de Atlântida. Não respondo a ninguém. Ao contrário de você. Dobre sua língua. Você deu seu reino como um par de botas velhas. Para um habitante da superfície? O tratado exige que Superman sustente os oceanos da Terra. E reconheça nossa autonomia. Você deixou seu exército à disposição dele. Uma concessão necessária. Está mais para a bajulação? Estou cansado disso. Peguem ele. Eu vou estão financiando esquerdo... Vamos! 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 Ahora vamos! Vamos! Eu tinha pensado. Eu tinha pensado em te oferecer ajuda. Mudei de ideia. Você é uma desgraça para Atlântida. Todo-Poderoso Netuno! Saiba quando desistir. Saiba quando desistir. O que queria que eu fizesse? Ceder é o que vai fazer. Agora vamos falar de uma nova política externa. Mate ele! E agora? Eles têm o costume de bater primeiro, não é? Embora eu tenha colocado lenha na fogueira. Ares... O que faz aqui? Eu me alimento de conflitos. Até hoje estava faminto. Senti a volta da agressividade e vim atrás da fonte. Fez mais do que isso. Nos trouxe até aqui. Não. Mas posso adivinhar quem foi. Meu fogo não precisa de lenha, Ares. Diga, quem foi? Acha que pode lhe dar ordens? Acho. E você vai obedecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está fraco, Ares. O reinado do Superman praticamente eliminou os conflitos. Me deixou praticamente sem poder. Se você não nos trouxe pra cá, quem foi? Aqueles que acabariam com o reinado do Superman. Os insurgentes. Heróis? Somente um. Todos os outros heróis que desafiaram o Superman foram eliminados. Ele os matou. E os únicos que restam são os que se juntaram a ele? Além de um pequeno grupo de vilões, cuja lealdade foi comprada ou coagida. Preciso encontrar meus colegas. Estão com os insurgentes neste instante. Me mande até eles. Como chegou aqui? Ares. Não o nosso Ares. Já sabemos. Conheça quem não é o nosso Batman. Estava pensando em como buscar você em Atlantis. Dor de cabeça? Estou tentando evitar uma. É um aprimorador de resistência 5U93R. Como é que uma pílula... Nanotecnologia Kriptoniana. Aumenta a força de tração dos ossos e tecidos em dezenas de vezes. O morcego te conta o resto depois se estiver com problemas para dormir. Ele pegou a receita com o Superman. Ele a dá para os seus cupinchas. Sim. Encontrei alguns dos nossos gêmeos malignos. Não são malignos. A maioria obedece ao Superman por medo ou acredita que ele tem razão e perdeu a perspectiva. Então você é o único que sobrou. O único não. O que é isso? Como você pode estar vivo? Ele está comigo. Ao contrário do Luthor de vocês, nunca me dediquei a violar a lei. O Superman não suspeita que o melhor amigo dele financia a insurgência. O envolvimento do Luthor é segredo. Os críticos do Superman desaparecem. Funcionários públicos, ativistas, repórteres. Agora que estamos todos aqui, explique por que nos escolheram. E por que não pediram antes de nos puxarem para cá? A gente estava ocupado. A bomba nuclear não explodiu. A transferência de vocês impediu isso. Como sabia que... Estamos monitorando vocês há algum tempo. Vocês quatro, especificamente. Tem uma arma para derrubar o Superman. Um laser baseado em criptonita que... Espera. Uma arma de criptonita? Se matá-lo, não vai ser melhor do que ele. Não diz matar. Vai incapacitá-lo. Nada além disso. A arma está na parte de caverna. Preciso do DNA de vocês para abri-la. A coleira está funcionando. Que bom. A reeducação não ia funcionar com ele. Tem certeza de que não quer que eu fique? Calma. Eu sei que não perdeu sua super audição. Está tudo bem para você? A gente junto? É claro. Eu não estou tentando substituí-la. Eu só achei que... Eu sei. Pode ir. Eu estou bem. Estou indo. Só vim dizer que o Lanterna... Vai entrar. Minha super audição está funcionando. Está funcionando. Alto conselheiro. Adorei o visual novo da Diana. Uhum. Temos um problema. Eu encontrei a irmã gêmea da Diana. E alguém que se parecia muito com Oliver Queen. E Hal Jordan. Achos. E qualquer outro que possa estar por aí. Eu quero saber tudo. Tchau.